Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você. Eu sou a Gleice Rezende e essa música eu quero dedicar pra você.